Quanto tempo você conhece o Pablo Massal? Você conhece o Pablo Massal há três meses, quando ele foi no Rio Grande do Sul, e agora você já está apaixonado por ele? Porra, o Bolsonaro fala segue o Nunes, vamos seguir o Nunes. Porque o Bolsonaro pediu. E sempre falei pra vocês, cara, que não é nada pessoal. Eu sempre vi o Massal como bosta, porque ele é um bosta de fato. Mas, se Bolsonaro falar, galera, estratégico, vamos apoiar o Massal? Eu apoio o Massal. Porque eu vou seguir a liderança. Mas vocês, porra, vocês têm que ter o pé no chão. Vocês não podem ser enganados dessa forma. Não pode, pô. Não pode. Porque vocês têm que ter mais maturidade política. Como é que você vai ser enganado dessa forma? O que me revolta é eu pensar que vocês já estão mudando de sala, né? É igual aquele professor que passou o ano todo ensinando a pessoa matemática e chega no final do ano, o moleque não passa de ano. Pô, é uma revolta do professor. Porque ele se sente alguém derrotado. Ele não conseguiu ensinar a pessoa. E é isso que a gente sente às vezes. Pô, a gente passa o ano todo ensinando a você pra pesquisar política, entender política, entrar na política. Aí o primeiro o cara, porra, com um cabelinho bonitinho, com a palavra bonitinha, joga um arroz e você cai. Porra, primeiro o cara, mano. E você já caiu na lábia do cara. Pô, então você não aprendeu porra nenhuma. Não aprendeu nada, mano. Não aprendeu nada. Zerou. Zerou. O cara zerou, mano. Zerou. Não aprendeu nada. Caiu na lábia. Ah, Fábio, mas ele tá defendendo o Bolsonaro. Ué, se você quisesse enganar a trouxa, você não ia defender o Bolsonaro também? Ah, mas ele fala... É claro que iria defender o Bolsonaro. É claro que iria fazer cortes. É tudo parte do jogo, cara. É o jogo político. É o jogo político, pô. Então a gente tem que ter o pé no chão, mano. Eu quero explicar uma coisa pra vocês aqui que eu acho que muitas pessoas vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o seguinte, Fábio. Em Portugal, a direita ganhou. Aí, centro-direita ganhou e a extrema-esquerda ganhava. E aí, Fábio, em Portugal, a centro-direita abraçou a extrema-esquerda e jogou o conservador no lixo. Eu não entendi por que isso aconteceu, Fábio. E a mesma coisa aconteceu na França. Na França, a direita conservadora estava ganhando e ganhou o maior número de cadeiras. Mas aí você tem o centro-direita abraçando a extrema-esquerda e deixando a direita de lado. Fábio, no Brasil, a mesma coisa. O Alckmin, que disse que o Lula ia voltar à cena do crime, abraçou o Lula, a extrema-esquerda, e ele é centro-direita. Porra, o que é isso? Por que que isso acontece? Você sabe por que que isso acontece? Porque se você for uma pessoa lógica, e vocês são, você fala assim, pô, Fábio, se o cara é centro-direita, ele, obviamente, vai abraçar o conservador, que é direita. Como é que o centro-direita vai abraçar a extrema-esquerda? Não faz o menor sentido, Fábio. Então, eu quero explicar para você esse fenômeno político. Vou explicar para você o fenômeno político. Vou ver se a gente consegue explicar isso para você aqui. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. Esse fenômeno político, né? Vamos botar aqui. vou fazer aqui uma analogia aqui com vocês, tá? Aqui, vamos botar que é o Lula, né? Vou botar o Lula. O Lula. O Lula está aqui. O Lula, ele é a extrema-esquerda, tá? Extrema-esquerda é o Lula, né? Aí você tem, no Brasil, a extrema-direita. O que é a extrema-direita? A extrema-direita são os intervenção militares. Esse pessoal aí é da extrema-direita, tá? Eu, diferente de muitos, acredito que a extrema-direita existe. São os intervenção militar. Eles são de extrema-direita. Vou botar aqui verde, tá? Eles são de extrema-direita. O presidente Bolsonaro, ele é conservador. Nós, conservadores, nós estamos mais ou menos aqui, tá? Aqui está o conservador, né? O Bolsonaro. Aqui está o conservador, tá? Extrema-direita, conservador. Aí você tem o meio, né? Vamos dizer que isso aqui é o meio. E aqui, você tem o que a gente pode chamar de o centrão, né? O centrão, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Aqui é o centrão, digamos, né? No centro. Aqui está o meio, e você tem um centro. Eu poderia trazer isso aqui um pouquinho para cá? Pronto. Vamos pegar aqui assim, para melhorar essa imagem aqui. Tirar isso daqui. Espera aí. Vamos botar assim mais, mais para o meio. Aqui. Então, dizemos que o meio é aqui, mais ou menos o meio. Aí, por exemplo, Fábio, o Bolsonaro está aqui, esse é o nosso presidente. O Lula está aqui, é extrema-esquerda. Quem é que está? Aqui é o meio. Quem é que está aqui? O Kim Kataguiri está aqui. Quem é que está aqui? O Nunes está aqui. Quem é que está aqui? O Marçal está aqui. Esses estão aqui, ó. Nesse bloco aqui, tá? Na direita. Marçal, amém. Kim Kataguiri, Nunes, Marçal. Quem mais você vê no Brasil no centro-direita, pessoal? Quem mais você vê no Brasil? Eu estou fazendo assim, pessoal, direita e esquerda, tá? Por isso que está assim, meio estranho, tá? Direita e esquerda, tá? Então, vamos lá. Então, dá uma salta aqui. Quem é que está aqui, Fábio, no centro-esquerda? Ele não é extrema-esquerda. Por exemplo, a Tabata. A Tabata está aqui. A Tabata está aqui. O Boulos. O Boulos está aqui. Dando beijinho no Lula. O Boulos está aqui. Você sabe que o pessoal saiu do PT. É a mesma merda. É o cocô dividido em dois. Está aqui, ó. Boulos e Lula, o cocô dividido em dois. Aí aqui está a Tabata. Aqui está o Alckmin, o Alckmin está aqui. Aqui está... Então, é essa aqui. Então, o que acontece? Fábio, agora você explica para mim. Você está entendendo aqui, né? Então, o Bolsonaro é direita. O Kim Katakiri, Nunes, Marçal e Boulos, eles são centro-direita. E aí você tem a esquerda. Quem mais está aqui? Macron. Macron está aqui. O Macron. O Biden. O Biden já está desse lado aqui. O Biden. Esse aqui é o globalista, tá? Agora, esse quadro aqui, a gente pode chamar de quê? De globalista, né? Eles são globalistas. Todos esses aqui é o globalista da esquerda e o globalista da direita. Você reparou que aqui você tem o globalista da direita e o globalista da esquerda. São tudo globalistas. Mas um está um pouco mais para a esquerda e um está um pouco mais para a direita. Mas são tudo globalistas, tá? Então, está aqui. Agora você... Aquela jogada. Fábio, então, por que que esse cara que está aqui ele não se junta com esses? Essa é a pergunta. Por que que o cara que está na direita, no centro-direita, ele abraça a extrema-esquerda? Por que isso? Não faz o menor sentido. Se o cara está na direita, ele é contra o aborto, ele é pró-privatização, ele pensa muitas coisas como a direita. Como que esse cara vai fazer isso aqui e vai vir para a extrema-esquerda? Por que isso? Por quê? Qual o segredo? Porque o pessoal que é globalista, o pessoal que é globalista, o que acontece? Vamos lá, de novo. Lula. O Lula está aqui. O Lula. Porra, pagou a porra toda. Espera aí, vamos botar de novo aqui. Vou pegar aqui que é o meio, né? Aqui está o Lula. Aqui está o Bolsonaro. E aqui está o centro-direita, né? Que seria botar o Marçal aqui, o Macron aqui, isso aqui. Vamos lá. Se eles terminarem com o Bolsonaro, o que acontece? Vamos lá. Então, a direita, em vez de apoiar os conservadores, esse centro-direita apoia a esquerda. O que acontece? O Bolsonaro fica fora do mapa. Digamos assim. Se Bolsonaro fica fora do mapa, quem é a direita agora, pessoal? Quem é a direita? Eles se tornam direita. Você está entendendo por que eles sempre ficam com a extrema-esquerda? Porque eles lutam pelo poder. Se não existir o conservador, eles são a direita. Eles são a direita. Se o conservador existe, então eles não são mais direita. Eles viram central. Para que eles sejam direita, não pode existir Bolsonaro. Não pode existir Trump. Não pode existir Bukele. Não pode existir Milley. Se essas pessoas existem, eles são o mero central. Se essas pessoas deixam de existir, então essas pessoas não existem mais, então a direita é uma só. Então é uma luta pelo poder. Aqui. Pronto. Ele é a direita. Quem é a direita? Ah, o Macron é direita. Macron é direita. Quem é a direita? O Alckmin. Fernando Collor. É direita. Não, não é. Essas porras nunca foram direita. Eles eliminaram com a direita para que eles ficassem vistos como direita. Então, por que que sempre eles ficam com a esquerda? Eles sempre ficam com a esquerda porque é uma luta pelo poder e eles precisam eliminar. Se não tem direita, eu me torno direita. Eu viro a direita. Eu sou agora a direita. Você não vê que na França todo mundo diz que Macron é de direita? Que porra de direita é essa? Você não vê isso? Mas eles são direita limpinha. O Pavinato é de direita. O Marçal é de direita. O Kim Kataguiri é de direita. São de direita mesmo? Aí a pessoa fala assim, mas Fábio, o Pablo Marçal, se ele se tornar um prefeito de São Paulo, ele vai... Pessoal, vai subir o poder na cabeça dele e para 2026 ele é candidato à presidência. Porque ele é a direita que quer que o Bolsonaro seja eliminado. Por que o Pavinato queria o impeachment do Bolsonaro? Por que o Kim Kataguiri queria o impeachment do Bolsonaro? Todos eles pensam igual. A única forma do Pablo Marçal crescer é o Bolsonaro diminuir. A única forma do Kim Kataguiri crescer é Bolsonaro diminuir. A única forma do Pavinato crescer é Bolsonaro diminuir. Por isso que todos eles são contra o Bolsonaro. Claro que ele não vai dizer, eu estou no programa da Oeste fazendo dinheiro pra caramba, eu não vou dizer que eu sou contra o Bolsonaro. Eu vou dizer que eu sou apaixonado pelo Bolsonaro e eu até te pedi perdão, Bolsonaro. Mas só que não. Porque ele quer o impeachment do Bolsonaro. Porque a única forma dele ser visto como direita é se não houver direita. Enquanto a direita existir, Kataguiri nunca será considerada como direita de verdade, Marçal nunca será considerada como direita de verdade, Nunes nunca será... Não, esse pessoal nunca voltará a reinar no Teatro das Tesouras. O Teatro das Tesouras só existia porque não existia conservador. Não existia o Bolsonaro. Por isso eles existiam. Então não adianta você agora, só porque o cara deu um cabelo bonitinho, e porque o cara foi no sul do Brasil e ajudou alguém, você agora ficar de amores por esse cara. Esse cara é globalista junto com Nunes, junto com todos eles. Agora, você tem todo o direito de votar para quem você quiser. Mas saiba para quem você está votando. A minha vontade era que o Pablo Marçal ganhe e faça um montão de cagada para que eu diga, eu te avisei. Mas eu não sou assim. Eu prefiro lutar para que ele não ganhe, porque eu não quero ver as cagadas que ele vai fazer, e eu tenho certeza que ele é perigoso. Uma vez no poder, vai subir na cabeça e o próximo passo será ser o presidente. Ele já disse que ele é o Bolsonaro. Ele já disse isso. Ele já disse. O cara é um narcisista. Ele já falou, poxa, eu igualzinho o Bolsonaro. Poxa, eu estava lá, todo mundo queria tirar foto comigo, igual o Bolsonaro. Tá. Se você não vê que isso é algo estranho, realmente você precisa ler mais, estudar mais, entrar mais na política. E não leve do lado pessoal, não. Não é pessoal. Eu vou seguir a liderança do Bolsonaro. Entendeu? E eu vou andar na trincheira com você, junto com o Bolsonaro. Se você larga a mão do Bolsonaro, você também largou a minha mão. É bem simples assim. É bem simples assim. O Bolsonaro fala, ó, 2026, vamos votar para o Tarciso. Vou votar para o Tarciso. A gente vai seguir a liderança. Nós vamos seguir a liderança. É isso que tem que acontecer. É isso, maturidade política. Maturidade política. Maturidade política. Mas eu vejo muita inocência política. Eu não tenho problema de inocência política em pessoas que não são inscritas no meu canal. Mas se você é inscrito no meu canal, a gente fala disso todo dia, você não pode ter essa imaturidade política. Você tem que ser mais esperto político. Você tem que ter uma visão política acima da média de entender que o Marçal é um tremendo de um 7-1 e ele está manipulando as pessoas. Entendeu? 100%. Alguém falou aqui, Fábio, o Marçal e o Nunes são 100%. 100%. Os dois são globalistas. 100%. Eles são o Macron brasileiro. Os dois são iguais. O diagnóstico do Marçal e do Nunes são exatamente iguais. Os dois são globalistas. É só isso que eles são. Eles não têm nenhum outro coisa. Entendeu? Fábio, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Gratidão ao Marçal pela ajuda do Rio Grande do Sul, mas não vamos nos enganar. Nunes e ponto final. Eu nunca vi algo tão simples, dona Edmer. Dona Souza, a senhora foi cirúrgica. É isso aí. E olha só como que eu sou. Eu quero que vocês escutem o que eu estou falando. Se o Bolsonaro houvesse escolhido o Marçal de forma estratégica, eu também estaria apoiando o Marçal. Então não é pessoal. Não é que o Nunes e o Marçal... Os dois são ruins. Mas é algo estratégico. Eu estou seguindo a estratégia que é do Bolsonaro, que é a nossa liderança. É só isso. E aí as pessoas estão fazendo o seguinte. Pessoal, vamos lá. Vamos entender um pouco de português. Se o Bolsonaro... Vamos fazer uma conjectura. Chegou 2026. O Bolsonaro não quer entrar na política. O Bolsonaro vai e pede para você votar para o Tarcísio. Conjectura, tá? O Bolsonaro fala, pessoal, a liderança da direita, a gente vai votar para o Tarcísio. É só uma conjectura. E aí o Pablo Marçal, ele entra como candidato à presidência. Você diz que não vai votar para o Tarcísio, vai votar para o Marçal. A minha pergunta é, você não está... Você não está indo contra o Bolsonaro? Literalmente. Se o Bolsonaro pede para você votar para o Tarcísio, para a presidência, e você vota para o Marçal, ainda que você seja um bolsonarista, você não estaria literalmente indo de contra o Bolsonaro? Eu estou falando da questão literária. Não é certo eu dizer isso? Sim ou não? Bota no comentário. Não é isso que... Ir contra... Não é exatamente essa descrição. Se ele pede para ir para A, você ir para B, você está indo contra. O oposto do que ele pediu. Isso não é ser contra. A pessoa briga comigo. Fábio, não tem nada que ver. Eu não sou contra o Bolsonaro, não. Eu sou bolsonarista. Mas eu vou votar no Marçal. Porra, mano, você está indo contra o Bolsonaro. Eu não estou dizendo que você não é bolsonarista. Eu já fui contra o Bolsonaro diversas vezes. Por exemplo, quando o Bolsonaro falou que Putin era conservador, eu falei, não, eu sou contra o Bolsonaro, não. O Bolsonaro errou aqui. O Putin não é conservador. Quando o Bolsonaro falava sempre no cercadinho, eu era contra a ideia do Bolsonaro falar no cercadinho. Eu não acho que o cercadinho agrega. Eu acho que o cercadinho prejudicou o presidente. Eu era contra o Bolsonaro naquilo ali. Entendeu? Então, você está sendo literalmente contra. Deixei de ser bolsonarista? Não. Mas eu fui contra a visão de que o Putin era o conservador. Então, se você está votando, apoiando o Marçal, você está indo de contra a liderança. Você está indo contra o Bolsonaro. Não, não. Porra, você está. Agora, as pessoas querem fazer as coisas e eles querem ter uma limpeza de consciência. Não, não, não. Eu estou fazendo certo, estou fazendo certo, estou fazendo certo, estou fazendo certo. Não, não. Você está fazendo errado. Você está indo contra. Você está indo contra. Você está indo contra. Entendeu? Aí vem os feras. Cara, eu voto segundo minhas próprias convicções. Ai, meu Deus do céu. As pessoas viram gados porque eles são enganados como o Vicente. O Vicente, ele acha que é super esperto porque ele vota de acordo com suas convicções. O Vicente não entende de política. Ele pensa que isso aqui é uma escolha de canal de televisão. Então, você está em casa, em frente à televisão, você tem um controle remoto. Então, você bota no canal o que você quiser porque o controle está na sua mão. Ele não entende que política não é televisão com controle remoto. Política é jogo, é união, é luta, é estratégia. Imagina se cada deputado votasse de acordo com sua convicção. Imagina a bagunça que é ser. Imagina, o Luna traz uma proposta e cada deputado eu vou votar de acordo com minha convicção. Não, você vota com o time. Entendeu? Imagina você, você é selecionado para jogar para o time do Flamengo, meu mengão. Aí o Vinícius, o coach fala assim, olha, Vinícius, você vai jogar na ponta direita. Eu não. Eu jogo de acordo com a minha convicção. Eu vou jogar na esquerda, vou jogar no meio. Ah, meu filho, eu jogo de acordo com a minha convicção. Tá bom, você vai ficar no banco, meu filho, você não vai jogar. Então, a pessoa, elas confundem as coisas. Elas são manipuladas. E se a sua convicção diz que o Marçal é bom, você tem que realmente estudar a sua convicção. Ou você é um globalista. aqui no nosso canal, nós temos conservadores, temos esquerdistas, temos globalistas, temos tudo. Se você for um globalista, suas convicções estão certas. Estão certas. Então, as pessoas têm que abrir a mente. Entendeu? Abrir a mente. Por exemplo, o presidente Donald Trump vai escolher um vice-presidente. Quem você acha que será o vice-presidente do Donald Trump? Alguém pode dizer aí? Alguém pode dizer aí? Quem é que acha que vai ser o vice do Donald Trump? Alguém acha aí? Outra pergunta para vocês, né? Outra pergunta. Você acha que meu voto vai mudar se Donald Trump pegar Tulsi Gabbard ou pegar quem quer que ele seja? Não vai mudar. Eu vou continuar votando para o presidente do Donald Trump. Se Bolsonaro pega um vice-presidente diferente, vai mudar o meu voto? Não. Vou continuar votando para o Bolsonaro. Não, eu tenho minhas convicções. Eu ia votar para o Bolsonaro, mas esse vice-presidente eu não gosto, então eu não vou votar com ele. Que convicção é essa, mano? Mas esse negócio é bonito, né? Você falar assim, não, não. Eu, eu, não. Eu não sou gado. Eu tenho minhas próprias convicções. Na verdade, você está sendo gado, porque botaram na sua cabeça para você não votar para ele, botaram na sua cabeça se você seria gado se você o fizesse. Mas, na verdade, você está fazendo gado por não o fazer. A jogada é essa. Entendeu? A jogada é essa. É, por exemplo, se alguém, o de Santos vai ser o vice. Não vai mudar. Eu vou continuar votando para o Trump. Eu não acho que vai ser o de Santos, não. Mas vai ser isso aí. O de Santos, eu não acho que será o de Santos. Tá? Cara, é bem provável que o Trump pegue alguém que a gente nem sabe quem é, entendeu? Eu acho que é isso. É, alguém falando do Rubio. O engraçado, não sei se você sabe, aqui nos Estados Unidos, olha só que coisa curiosa, pessoal, talvez você não soubesse. Aqui, eu não sei, no Brasil, de repente, eu não acho que no Brasil tenha sido isso. Nos Estados Unidos, você não pode ter um presidente e vice do mesmo estado, residindo no mesmo estado. Sabia disso? Que coisa doida, né? Não pode. É ilegal. Você não pode residir no mesmo estado que seu vice. Cara, eu vou ter que dar uma lida para saber o porquê disso, porque, cara, não tem menor lógica. E o problema aqui é que o Rubio e o Trump são do mesmo estado. Então, no caso, você não pode ser o vice do Trump. Você não pode ter o vice-presidente no mesmo estado. Uma coisa assim, de maluco. Uma coisa de doido. Você não acha que isso é meio doido? Você não acha que isso é uma coisa meia doida? Imagina, se você mora no Rio de Janeiro, você não pode escolher um vice-presidente que mora no Rio de Janeiro. Não faz o menor sentido isso. Entendeu? Não faz o menor sentido.